Pai, vai, e santo é seu nome, santo, 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 santo. Vem-me agora em ti, ó Espírito Santo, toma-me em teus braços por a luz, teu canto. Amada, toda a luz virai o mundo que age em mim, me atrai ao teu lado para sempre. Jesus, 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 come in your body, body, body. Pai, vai, e santo é seu nome, santo, santo, santo. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, come in your body, 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 body. E santo, santo, santo. Amado. 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 Amado.